O Humberto e a Raquel tem 20 anos de casados e ainda há coisas que eles não sabem um do outro. E a senhora sabe exatamente quanto ele ganha? Sim. E o senhor sabe exatamente quanto ela ganha? Rapaz, o dela não. Dinheiro é motivo de briga para muitos casais. O Geraldo e a Rebeca já se desentenderam. Às vezes só assim, de eu querer passear, querer gastar com alguma coisa, né? E ele como é o provedor do lar, né? Ele que administra mais essa parte. Então, algum não, de vez em quando eu escuto, mas depois eu me entendo. Na hora eu fico às vezes chateada. Para evitar problema, o seu Luiz deixou as contas e o dinheiro nas mãos da mulher. Ele é o consumista assumido da relação. Ela é mais regulada do que eu. Se deixasse na sua mão... Aí vai embora. A forma de gastar o dinheiro é sempre um problema para muitos casais. Tem uma pesquisa, inclusive, que mostra que mais da metade deles mente quando o assunto é dinheiro. Não contam a verdade sobre quanto ganham, nem também sobre quanto gastam. E aí, essa é uma verdadeira pedra no sapato de quem quer subir na vida. E ter realmente uma organização financeira inteligente e que funcione. O Jefferson e a Tauane acabaram de ter o Cauã. São pais de primeira viagem e decidiram mudar os hábitos quando o assunto é dinheiro. Antes, nenhum dos dois se preocupava. A gente realmente tinha uma desestrutura financeira muito grande. Nós gastávamos sem saber para onde o nosso dinheiro estava sendo direcionado. Isso, no final do mês, trazia muitas surpresas para a nossa família. A gente gastava com coisa supérflua. Muito com roupa, muito com maquiagem, com coisa que não tinha necessidade. Às vezes, a gente já tem aquilo ali no armário. A gente tem muita coisa que a gente nem usa e está lá comprando mais. Eles resolveram investir em um curso para aprender educação financeira. Como controlar e investir o próprio dinheiro. Depois disso, o Jefferson passou a anotar tudo o que eles gastam. Tem essa planilha aí em que cada centavo aparece na tela do computador. E as prioridades estão muito bem definidas. A relação do casal com o dinheiro mudou completamente. Mudamos hábitos importantes como reduzir primeiramente os gastos em casa com conta de luz, com despesas com supermercado. Agora a gente vai no mercado e a gente faz uma lista. A carro a gente abastece, enche o tanque do carro em vez de ficar abastecendo de pouco em pouco e pagando um pouco mais caro. Então, com esses pequenos detalhes, a gente trouxe bastante mudança para o nosso orçamento. A gente, na verdade, tem uma qualidade de vida melhor. A gente consegue fazer mais coisas, por exemplo, passeios. A gente consegue viajar, porque a gente controla tudo o que a gente vai gastar. E chega lá, a gente vê que a gente continua com a mesma qualidade de vida e, ao mesmo tempo, com um certo conforto, porque a gente agora tem dinheiro guardado. O Henrique é agente de investimentos e um dos professores do curso que o Jefferson e a Tawani fizeram. Ele diz que para ter uma vida financeira saudável, é preciso que o casal saiba exatamente quanto ganha e para onde está indo o dinheiro. Assim, é possível aprender a poupar, cortando gastos que não são necessários. É mais importante saber gastar do que preocupar já com a poupança. O saber gastar é onde vai ser definido o orçamento familiar. O que é a prioridade do casal? Onde vão ser feitos os nossos gastos? Então, ele precisa mapear isso, como está sendo feito o gasto do casal e fazer escolhas. Com as finanças em equilíbrio e com planejamento, dá para investir o que sobra nas metas do casal. Muitos casais, boa parte da renda familiar vai para a habitação e vai para carro. Então, geralmente, a mulher preocupa mais com a habitação e o homem preocupa mais com o carro. Será que eu preciso trocar o meu carro agora? Será que eu preciso fazer aquela reforma? Então, essa lista de prioridades vai ser importante. Mapear todos esses endividamentos, todas essas despesas, começar a controlar para depois ele saber criar os objetivos e aí sim começar a poupar para alcançar esses objetivos. O segredo é apostar no diálogo. Conversar sobre dinheiro e o que fazer com ele é fundamental. Em torno de 50% dos casais brasileiros, eles se divorciam com até 15 anos de casamento. E um dos principais motivos é a dificuldade financeira. Então, o casal que planeja junto, que controla seu orçamento junto, que conquista seus objetivos juntos, ele vai ter sucesso na vida financeira e também vai ter sucesso na sua união.